Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos ter o último vídeo sobre os filhos de Fëanor. Iremos falar sobre os Gémeos Amrod e Amras. Iremos falar sobre os Gémeos Amrod e Amras. Hoje é dia de falarmos dos filhos mais novos de Fëanor e Nerdanel, que são Gémeos Amrod e Amras. Mas antes de começarmos a falar sobre a sua história, vamos lá então falar sobre os seus nomes. Vamos começar pelo mais velho, Amrod. O seu nome paterno em Coenha era Pitya Finuë, ou seja, Pequeno Finuë. Finuë, que é lá está, o nome do seu avô. O diminutivo de Pitya Finuë era Pityo. O nome materno de Amrod, que Nerdanel escolheu, era o mesmo do que o seu irmão Amras, ou seja, os dois Gémeos tinham o mesmo nome materno que era Ambarussa, cabeça ruiva. No entanto, Fëanor não quis que os Gémeos tivessem o mesmo nome materno, então, Nerdanel decidiu mudar para Umbarto. Umbarto, também em Coenha, quer dizer o destinado, ou melhor, o fadado. Mas Fëanor não concordou com esse nome, achou que era um mau perságio, então, mais uma vez, o nome foi alterado para Umbarto, que significa Toplofti, que podemos traduzir como Sublime. Amrod significa Umbarto em Sindari, e Umbarto em Sindari fica Amartan. Noutras versões mais antigas do legendário, o nome de Amrod era Damrod. Vamos agora aos nomes de Amras. O seu nome paterno, em Coenha, é Telufinoë, ou seja, o último Finuë. O diminutivo fica Telvo. O seu nome materno, tal como dissemos sobre o nome do seu irmão mais velho, é Ambarruça, que significa cabeça ruiva. Amras é em Sindari Ambarruça. Noutras versões do legendário, Amras teve nomes como Diriel, Dinitel e Durithel. Apesar da troca do nome materno de Amrod, os irmãos tratavam-se entre si por Ambarruça. Toda esta informação nós encontramos no The Shibboleth of Fëanor, que está no 12º volume do History of Middle-Heart, The Peoples of Middle-Heart. No entanto, houve algumas notas dos rascunhos do seu pai que Christopher Tolkien acabou por excluir. Mas, no periódico linguístico Vinyar Tengwar, ano número 41 de julho de 2000, Karl Hostetter publicou um artigo sobre o The Shibboleth of Fëanor, onde temos lá as notas que foram excluídas por Christopher Tolkien. E lá, nesse artigo que fala sobre os nomes dos filhos de Fëanor, no fim, temos que os outros chamavam aos gêmeos Minia-Russa e Atia-Russa. Ou seja, primeiro e segundo russa. Russa quer dizer pessoa de cabelo ruivo, ruivo. E Tolkien também pensou em alterar a tradução de Ambarruça para Sindari. A Marussa é em Quenha e em Sindari nós temos que ficava Amras. Mas Tolkien ainda debateu esta questão e achou talvez que Amros ficasse melhor. Toda esta questão dos nomes dos gêmeos é uma questão um pouco complicada, mas nós, no fim do vídeo, iremos lá voltar. Então, os gêmeos Amrod e Amras, assim como os seus irmãos mais velhos, nasceram em Valinor. Eles estiveram também sempre junto do seu pai e eles sempre foram muito semelhantes, quer em ânimo, quer no seu rosto. O seu cabelo era ruivo. Eles herdaram o ruivo da sua mãe, assim como o seu irmão mais velho, Maedrus. No entanto, com o passar do tempo, com a idade, o cabelo de Amrod começou a escurecer. Ficou-se um ruivo mais acastanhado, mais escuro. E essa era, então, a única forma de os distinguir. E, continuando, tal como os seus irmãos, eles seguiram o seu pai, participaram no juramento de Fëanor, participaram no fratricídio Elphic de Al-Qualond e foram para Beleriand. Lá, Deus Adagor no In-Gilead, o seu pai morreu, Maedrus foi capturado. A região onde o povo dos filhos de Fëanor habitava em Beleriand de Leste ficou conhecida como a marca de Maedrus. Porém, Amrod e Amras viviam um pouco mais a sul nas matas. E, enquanto durou o cerco de Angband, eles iam muito pouco ao norte. O povo dos filhos de Fëanor gostava muito de ir até essas matas para cavalgar e caçar, pois, apesar de parecerem selvagens, eram muito belas. O primeiro povo de homens a chegarem a Beleriand foi o povo de Béor e Fëanor aconselhou-os a deixarem Ossirian. Estes foram, então, para as terras de Amrod e Amras. A região onde eles habitaram durante algum tempo ficou conhecida como Esolat, o acampamento, que ficava a sul de Nan Elmoth, a pequena floresta onde havia o elfo negro, Eol e também a leste do Kellon. Como podem ver, o território dos gêmeos era imenso. Mais tarde, o cerco de Angband foi quebrado e dá-se a Dagor Bragolac, pois a guerra andara mal para os filhos de Fëanor e quase todas as marcas do leste foram tomadas de assalto. O passe do Aglorn foi capturado, embora com grande custo para as hostes de Morgoth. E Celegorn e Kurufin, tendo sido derrotados, fugiram para o sul e para o oeste, pelas marcas de Doriath e chegando, enfim, a Nargothrond. Maedros operou façanhas de valor insuperável e os orques fugiram diante de seu rosto. Assim, a grande fortaleza sobre o Monte de Imring não pôde ser tomada. Ele fechou mais uma vez o passe do Anglorn, de modo que os orques não conseguiram entrar em Beleriand por aquela estrada. Mas eles sobrepujaram os cavaleiros do povo de Fëanor em Lothlan, pois Glauron foi até lá e atravessaram a brecha de Maglor e devastaram toda Targélion, a terra de Carantir. Maglor se uniu a Maedros, sobre o Imring, mas Carantir fugiu e uniu o remanescente do seu povo à gente dispersa dos caçadores Amorod e Amras. Eles recuaram e passaram por Ramdal, no sul. Sobre o Amon Ereb, mantinham uma guarda e alguma força de guerra e tinham o auxílio dos elfos verdes. E os orques não entraram em Ossirian nem em Taur-im-duinath, ou nas Matas do Sul. Ou seja, dos filhos de Fëanor, Calagorm e Curufin estavam em Norgothrond, Medrus e Maglor estavam em Imring e os gêmeos Amorod e Amras estavam com o seu irmão mais velho, Carantir. Medrus criou a união de Medrus, deu-se a Narniath e a Noéviath, a Batalha das Lágrimas Inumeráveis e praticamente toda a Beleriand foi invadida por orques, exceto Doriad. Os filhos de Fëanor fugiram para Ossirian e lá viviam de modo um pouco salvagem, mas continuavam a manter o seu posto em Amon Ereb. Depois disto, temos o segundo, Fratricídio Elfico, em Menegroth, onde os filhos de Fëanor vão atacar Dior, filho de Beren e Lúthian, que tem o colar dos Anãos, onde está encostrada a Silmaril. Dior perde a sua vida, mas também três dos irmãos de Amrod e Amrash, Celegorm e Curufin e Caranvir. Os filhos restantes de Fëanor, Maedrus, Maglor, Amrod e Amrash estavam um pouco cansados e então não foram logo atrás de Helwing nem procuraram a Silmaril. Pois a filha de Dior, Helwing, fugiu para as fozes do rio Sirian com a Silmaril. E também Maedrus, o filho mais velho de Fëanor, estava arrependido de todos os atos que eles tinham cometido sob o juramento de seu pai. Mas, infelizmente, o juramento do seu pai ainda ardia forte dentro dos restantes filhos de Fëanor. Então, eles decidiram enviar mensageiros para as fozes do rio Sirian com um pouco de amizade, mas também autoridade. É claro, Helwing não cedeu, não queria de todo, dar a Silmaril aos filhos de Fëanor e então deu-se o terceiro fratricídio élfico. E foi a mais cruel matança entre elfos. Os filhos de Fëanor caíram sobre os exilados de Doriad e Gondolin e destruíram-nos. Mas, apesar de Maedrus e Maglor terem saído vitoriosos, Amrod e Amrash perderam a sua vida. Isto deu-se no ano 538 da Primeira Era. Antes de terminarmos o vídeo, vamos aqui falar, como tinha dito, sobre a questão dos nomes de Amrod. Vamos só recapitular. O nome materno dado por Nerdanel a Amrod foi Ambarussa, o mesmo de seu irmão gêmeo, Amrash. Fëanor não quis, queria que os irmãos tivessem nomes maternos diferentes, então Nerdanel alterou para Umbarto. Como Umbarto significa o destinado, o fadado, Fëanor achou que era um mau presságio. Então, mais uma vez, o seu nome foi alterado para Umbarto, que significa algo como sublime. Amrod é em Sinari Umbarto. Até aí, estamos ok, certo? Mas então, porquê que Nerdanel quis dar, então, este nome de Umbarto ao seu filho, Amrod? Nerdanel, iremos falar dela num TT próprio, teve este presságio, teve esta previsão, que o seu filho Amrod iria ter um mau fim. Coitados, tiveram todos um mau fim, não é? Mas, isto está ligado à lenda, à história que Tolkien criou sobre o fim de Amrod. O material sobre o nome dos irmãos está muito confuso, desta questão dos dois gêmeos, de quem é mais velho, de todos os nomes que eles tiveram, é um material confuso e Christopher Tolkien tem tudo aqui no People's of Middleherd, no 12º volume do The History of Middleherd. E é aqui que temos toda esta informação. Nesta história, digamos que é, podemos chamar-lhe o conto dos barcos, aqui o filho que ficou com o nome Ambarusa, que será Amras, é o filho mais velho e aquele que será o Amrod é o mais novo, o que se chama Umbarto, Ambarto. Percebem? Nerdanel teve este presságio, foi como uma espécie de profecia que o seu filho Amarod iria ter um fim triste. Quando Fënor decidiu ir para Beleriand, Nerdanel implorou-lhe para que ele deixasse os seus dois filhos mais novos, os gêmeos. Fënor não cedeu e ela pediu que pelo menos um ficasse. Fënor, é claro, orgulhoso, recusou-o e Nerdanel disse que um dos seus filhos nunca iria pôr os pés em Beleriand. Deu-se então um fratecido élfico e a hoste de Fënor partiu para Beleriand. Não esquece ser que na versão publicada do Silmarillion, Fënor e o seu povo assim que chegam a Beleriand no estreito de Drangis, no local que ficou conhecido como Osgar, Fënor manda queimar os barcos Teleri à vista de todos. E aqui, quando todos estão a dormir, Fënor vai acordar o seu filho, Kurufin e mais alguns dos seus seguidores mais fiéis e vão queimar os barcos a meio da noite. De manhã, quando acordou, ninguém ficou satisfeito com esta ideia porque, apesar de terem chegado, ainda havia muita comida, ainda haviam muitos bens que estavam presentes nos barcos. E aí, quando Ambarussa, que será Amrash, sabe a situação, pergunta ao seu pai se ele viu o seu irmão, se viu Ambartho. Pois estavam apenas presentes seis dos sete filhos. E aí, Amrash conta que Amrod não teria chegado a colocar os pés em Beleriand, pois tinha ficado a dormir no barco. Amrod estava um pouco reticente quanto às ações do seu pai, ele tinha ficado um pouco chocado com o que se tinha passado no fratricídio élfico. Talvez Fënor também tivesse essa pequena noção de aí querer queimar os barcos para que ninguém pudesse voltar a Valinor. E assim, Fënor matou o seu filho mais novo, que neste caso é Amrod, e Amrash diz que realmente o nome de Amrod seria Umbarto e não Umbarto como Fënor quis, ou seja, Umbarto, o fadado. Como podemos ver, esta questão da história faz todo o sentido com a questão dos nomes dos gêmeos, no entanto, Christopher Tolkien decidiu retirar esta versão da história do Silmariland publicado. Temos todos os sete filhos de Fënor e Amrod morre junto com Amrash no terceiro dos fratricídios élficos. E é isto, pessoal, espero muito que tenham gostado deste vídeo e chegámos ao fim dos filhos de Fënor. Falámos de Maedrus, Maglor, Kelegor, Kurufin, Karantir e agora de Amrod e Amrash. Nós temos uma playlist que é a playlist de Fënor onde temos lá todos estes vídeos e mais alguns, os vídeos também sobre o seu pai. Eu vou deixar aqui em baixo o link para vocês poderem ver os vídeos todos por ordem certinhos. Eu gostei muito de trazer aqui estes vídeos para vocês. Como vocês sabem ou ainda não sabem, eu sou completamente de time Fënor, por isso foi uma honra poder falar dos seus filhos ao longo destes meses. Mas, para terminarmos, vocês já sabem, deixem like neste vídeo, comentem aqui em baixo o que acharam e subscrevam-se aqui no canal. Sigam também as nossas redes sociais, o nosso blog e as páginas parceiras do canal. Também nos podem ajudar comprando livros ou outras coisas na Amazon, subscrevendo a Amazon Prime Video, tudo através dos links do TT e também se podem tornar padrinhos ou madrinhas aqui do canal. Todos os links e todas as informações vão estar aqui em baixo na caixa de descrição como sempre. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Vemos no próximo e um grande beijinho. e um grande beijinho. Obrigado.